Fala galera, beleza? Eu tô aqui no evento da Ducati de Londrina, o DOC de Londrina aqui, o DOC Norte do Oeste do Paraná E tem uma moto bem icônica aqui, uma Café Racer Vou fazer um review rápido pra vocês, pra vocês curtirem esse modelo aí A moto ficou bem legal e espero que vocês curtam aí, né meu? A moto é um clássico, né? O cara fez a base dela numa Ducati aqui, mais antiga, né mano? E eu vou mostrar pra vocês os detalhes dessa moto Tchau 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 Na verdade eu comprei essa moto já na ideia de fazer uma Café Racer, né? Então é uma moto 98, uma SV2 Fui buscar em São Paulo, tava com 28 mil quilômetros E a partir disso comecei a desmanchar ela, tirei, seccionei uma parte grande do quadro E aí fiz um Kit Café pra ela Na verdade, não sei se vai dar pra pegar, mas essa aqui foi a primeira delas A ideia É, essa foi a primeira que eu fiz A primeira Café É, em cima da moto Aí depois eu fiz mais alguns Kits Eu tenho 5 versões dela Essa é a última Esse tanque eu fundi ele em alumínio Vamos filmando o que você vai falando É, em condição de areia, né? A parte de cima dele E o assoário foi soldado Então É uma moto bastante leve Não é uma Superbike Ela tem 98 HP's, mas pela leveza dela ela é bem ágil Vai mudar em cima do motor ali A sensação é muito maior de velocidade Ducati é maravilhosa, né? Eu comecei com Ducati Eu tô com 64 anos, eu comecei com 30 Eu fiquei 25 anos com uma 250 Mark III Cambio invertido Cambiava no pé direito e freava no esquerdo Esse é o famoso invertido É, esse é o invertido E sempre fui apaixonado pela marca Hoje o pessoal fala Ducatista Eu falava Ducateiro Ducateiro É, eu era Ducateiro, entendeu? Mas é uma moto bastante versátil Rápida, como eu falei De beberrona Aqui eu tô dando uma olhada Aqui o motor tá... Foi tudo, ficou só o chassi atrelista Você mudou alguma posição ali de radiador? Nada, nada Tudo no mesmo lugar E o legal é o banquinho monoposto aqui, né? Que na verdade eu coloquei Esse monobraço Já que eu tô falando do rono Eu vou no braço, eu coloquei E eu vou andar de Street Fighter A roda traseira e o rono braço E esse que lhe vai Aí já deixou as correias expostas aí também? Tirei as capas lá da correia E também não é aconselhável, né? Qualquer pedrinha que pular aí pode tirar ela do ponto Mas é só pra dar um olho também, curtir Pior que isso aí já tá anos assim, entendeu? É o provisório que ficou pra vender A gente gosta de correr risco E essa pintura flick aqui também é muito bonita Então, essa aí é uma pintura O bochecho Ah, o bochecho é bom, vou trocar ideia com ele também É o bochecho que faz esse trabalho pra mim Ficou massa, hein? E você pode ligá-la pra gente escovar aí Ver como que é o roco dela Que a galera gosta, os caras que assistem, os caras que pesquisam Se você não liga a moto, o cara vai falar Não ligaram a moto Então vamos lá Vamos mostrar como que ela funcionando aí O que é que vendeu? A embreagem aqui A roupa tá engatada Tá engatada E agora Vem de novo Vem de novo Vem de novo Quando aciona a embreagem É uma sincroninha do comando ali Parabéns 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 Valeu Galera, ó Conversei contigo aqui, ele me explicou a moto, me mostrou Parabéns Continue fazendo os clássicos pra nova geração que tá vindo aí Ideia não falta A nova geração precisa, né? Tem um amigo aqui que já queria comprar ela Eu falei, não vendo Ele falou, se eu comprar uma, você faz Então já tem um projeto aí pra começar em breve Maravilha Valeu Obrigado Parabéns pela máquina aí Valeu Show de bola Obrigado Massa E aí, se você gostou desse vídeo deixa o like Por hoje é só, até a próxima, valeu! Alô Over Alô Back Ignacia Muito boa